Foi. Gravando. Ele disse o gravando entre... Ele disse gravando, mas não disse isso. Mas o diretor é ele. Virou bagunça. Daqui a pouco ele fala assim, é ré menor. Pô, ré só sete ali. Você é sobre nós, dele essa noite não veio, muito menos vai o dia chegar. Se chegar, não é só o que sabe. A baila, a baila é aquela... Não, eu sei a letra de cor. Vim fora, deixa essa brasa descer lá fora, deixa o mundo todo queimar. Ai, amei. É a cor do chacra. É muito bonito esse arranjo, cara. Gê. Eu não quero falar. Gente, eu não quero falar. Não, eu... Teixe preso, né? Teixe preso. Teixe preso. Teixe preso. Como é que eu entro no açúcar? Não é sol, se fosse o sol, desabindo em meu quarto, ia poder te salvar. É fogo morar. Mas tem isso, tem que ter um negócio... E falar nisso, em músicas assim, tem uma música linda que você gravou. Num disco que você fez com o Ian Fachini. Ian Fachini. Que eu queria fazer. Claro. Vamos fazer. É o Vasta Ilha. Lindo, lindo. Mauro Aguiar, né? Na verdade, você sabe que foi o Ian musicou uma poesia do Mauro. Olha só. Foi até o contrário. Existia poesia. E o Mauro depois falou, nossa, eu escrevi esse negócio tão assim... De uma forma banal. E o Ian, na hora que pegou a música e botou aquilo, a melodia em cima, Virou uma outra coisa. Então o próprio Mauro se espantou. Olha que beleza isso, né? Você surpreendeu com o que escreveu. Você surpreendeu com o que aquilo virou. Fui criada num caixote vivo de feira Demorei pra escalar a cordilheira onde estou Quem quiser ficar por perto de certo vai ter que comer Que o diabo amassou Me vestia de farrapos mal pra pira A família renegava a própria filha Eu ralei para comprar a vasta ilha onde estou Quem quiser o meu deserto de certo vai ter que comer O sapo que me engasgou E aí Obrigado.